E aí galera como vocês estão? Estamos de volta novamente para falar sobre essa moedinha aqui de Cupro Níquel. Esta moeda aqui gente, ela teve um, ela teve uma coragem de 24 milhões e 900 mil moedas. Ela teve um peso de 9.25 gramas. É uma moeda com defeito, essa moeda pode chegar até 70 reais ou mais, depende de quem está comprando e de quem está vendendo. Ela é mais pesada do que a inox, a nossa moeda de 50 centavos de inox. Ela teve um, como eu falei para você, 9.25 e a de inoxidável teve 7.81. Esse material aqui é considerado um material melhor, né? Um material, um material mais, como se fala, um material mais, mais enriquecido, entendeu? Eu posso falar isso para vocês. Ela é uma moeda muito bonita. Como eu falei para você, ela pode chegar até 70 reais ou mais, entendeu? Vou falar porque gente, vamos aqui para, vamos vir para o catálico do Edil Gomes, é um catálico com erros, de 1965 até 2021, o catálico do Lucimar Bueno, Edil Gomes. É muito legal esse catálico, você aprende muita coisa gente. Essa moeda aqui, vou mostrar para vocês sobre essa moeda. Ela é de 1998. Olha, vocês podem ver aqui, olha, ela é de 1998. 30 reais, Brasil duplo, mostrando para vocês, para vocês entenderem o que eu estou falando. Olha, 98, 30 reais, Brasil duplo. Aí você vira a página aqui, aí ela vai estar com aqui mais 20 reais, estrela dupla, 98, 20 reais. Já foi para 50 reais. Aí você baixa mais um pouquinho, 98 duplo centavo, mais 20 reais. É muito legal esse valor, gente. Chegou a 70 reais. Mas essa moeda pode valer até mais, sabia? Mas vou explicar para você por quê. Vamos voltar com a moeda para cá novamente. Olha, aí eu vou mostrar esses três erros que eu mostrei para vocês no catálico do Edil Gomes. Vamos lá, olha, Brasil duplo. Está aqui, Brasil duplo, está vendo? Ela é uma moedinha que está com Brasil duplo. Vocês já estão percebendo, vocês já estão vendo. Brasil duplo, está vendo? Brasil duplo. Ah, outro defeitozinho, a haste já está mais grossa. Ela chega de baixo, está mais grossa. Ela está dupla também. Aí você vira essa moeda, esse é o primeiro defeito, gente. Aqui, as estrela dupla também, está vendo? As estrela está tudo duplo aqui. E o centavo também está duplo aqui. É 20 mais 20 reais, mais 20 reais. Centavos duplo. Mas ela tem mais um valor a mais, sabe por quê, gente? Por causa disso aqui. Eu creio que sim, porque o Globo também, o Globo aqui também está duplo. A bandeirinha está dupla aqui embaixo e o Globo aqui também está duplo. Está vendo que legal? Ela pode chegar a 70 reais ou mais, querido. É muito legal, não é verdade? É muito bacana a moeda dela chegar a 70 reais. É incrível. Está vendo, gente? Olha, gente, eu vou falar de outra moeda também para vocês. É uma moeda que vocês podem ficar de olho na moeda. É uma moeda que você não está encontrando mais, gente. 2.014 de 1 real. Vocês podem procurar, porque vocês vão ter dificuldade de encontrar esta moeda, gente. Eu tenho umas 10 moedas dessas. Esse dia eu fiz uma garimpage de 4.800 reais de moeda. Eu só achei 4, gente. É para vocês verem que é muito difícil. Fique de olho nesta moeda. Se você achar, guarde que esta moeda vai ter valor para frente. Bom, gente, muito obrigado. Se for possível, dê um like aí. Agradeço muito para o canal cada vez levantar mais um pouquinho. Dê um like. Se inscreva, por favor. Só tenho a agradecer. Eu agradeço se vocês fizerem isso. Muito obrigado e até a próxima, querido. Bye, bye. Bye.